Subo hoje a esta tribuna com honra e alegria. Há 12 anos, 4.432 cidadãos, em que eu me incluía, trouxeram aqui uma petição a pedir intervenção legislativa urgente sobre o direito à habitação. É daí que vem esta t-shirt, homenagem a esses 4 mil cidadãos. Conhecíamos de perto muitas situações de carência, organizámos a plataforma Artigo 65 com bairros pobres e ativistas e entregámos na Assembleia o nosso contributo para uma Lei de Bases da Habitação. Cabe-me hoje, com o apoio do Partido Socialista, trazer aqui finalmente o primeiro projeto de Lei de Bases da Habitação apresentado em Portugal. Agradeço ao Partido Socialista, ao seu grupo parlamentar em especial, a oportunidade que me deu como deputada de poder coordenar este trabalho que envolveu um amplo processo participativo como tive a ocasião de aqui vos lembrar, há meses atrás. Fui deputada constituinte, participei ativamente na redação e votação do Artigo 65 da Constituição. Recordo a minha comoção quando o número 1 desse artigo, que proclama o direito à habitação como um direito de todos e das suas famílias, foi aprovado por unanimidade. Viviam-se tempos intensos, com muita divisão na sociedade portuguesa e também entre as bancadas parlamentares. Mas foi possível aos constituintes darem o melhor de si. O mesmo espero agora deste Parlamento. Perante um tema que todos consideram essencial, apesar de todas as nossas diferenças, faço votos para que sejamos todos à altura de fazermos uma lei que melhore a vida das pessoas. Essa é, afinal, o papel mais nobre dos legisladores. Os outros direitos sociais consagrados na Constituição, a saúde, a educação e a segurança social, há muito que têm as suas leis de bases. Só a habitação parece ter ficado esquecida no pressuposto que o mercado imobiliário resolveria a falta de meio milhão de casas que se registava em 1974. Na verdade, temos hoje mais casas que famílias, mas continuamos a ter muitas famílias sem uma casa condigna, muitas habitações fechadas e sem qualquer uso e, sobretudo, muitas habitações disponíveis, mas a preços que a gente pode dar. Com a liberalização das rendas, a avalanche turística e a financiarização global do imobiliário, o cenário agravou-se. Novos traumas vieram juntar-se ao trauma antigo do congelamento de rendas, criando desconfiança e descontentamento. Acabamos de aprovar um pacote legislativo importante, que buscou um melhor equilíbrio de interesses e fatores em presença. Espero que, em conjunto com a nova geração de políticas de habitação que, embora o Governo lançou, possamos ver frutos do trabalho legislativo em que todos participámos e que os vejamos rapidamente. Mas continua a faltar uma lei de bases de habitação, que densifica o artigo 65 da Constituição, dê coerência às várias medidas e programas, defina com clareza os direitos e protecções inerentes ao direito à habitação e esclareça o papel do Estado e das autarquias na garantia efetiva desse direito. Precisamos de combater as desigualdades que persistem. Desigualdades territoriais, desde logo. O país não é só Lisboa e Porto. Por isso, inscrevemos no Projeto-Lei do Partido Socialista o conceito de Habitat e o conjunto de obrigações do Estado e das autarquias para garantir que, mesmo na mais remota aldeia do interior, os habitantes podem e devem ter acesso a transporte e equipamentos de proximidade e habitação condigna, tudo lhes possa proporcionar a qualidade de vida a que têm direito. Desigualdades geracionais também, a começar pela geração jovem, a mais qualificada de sempre em Portugal, que encontra pela frente, já não o muro da guerra colonial e da ditadura que a minha geração enfrentou, mas a incerteza do futuro, a precariedade laboral, a incapacidade de encontrar alojamento. Estudantes deslocados, jovens famílias, famílias recém-constituídas, jovens adultos, todos se angustiam perante a falta de perspetivas de futuro aqui, na sua terra, onde deveriam ter essas perspetivas. Desigualdades geracionais ainda, que se abatem sobre os mais velhos ou sobre os deficientes, apanhados de surpresa por uma transformação fetiginosa dos preços do arrendamento e pela ameaça de despejos, numa fase em que deveríamos garantir-lhes tranquilidade. Também aqui, esperamos nós, espero ao PS e espero eu, que o pacote legislativo que aprovámos venha a demonstrar a sua eficácia. Mas temos ainda grandes desigualdades económicas. Basta cruzar a evolução do preço de renda e de venda da habitação em Portugal, com a evolução dos rendimentos das pessoas e famílias, para percebermos que grande parte desta gente corre o risco de ser deixada para trás em matéria de habitação e, por isso, o tema é urgente. Por todas estas razões, que acrescem razões de natureza humanitária, que nos aconselham a ser um país de acolhimento, que em vez de erguer muros, constrói pontes, que o Projeto de Lei 843-13, o nosso Projeto de Lei de Bases, é uma iniciativa relevante. Ele é apenas um ponto de partida, por isso saúdo as iniciativas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria e convido as restantes bancadas a trazerem o seu contributo para que este processo legislativo possa ser enriquecido e melhorado. Espero que assim aconteça. Este foi um projeto, o nosso, o do Partido Socialista, amplamente participado, antes ainda de ser apresentado, como vos dei conta, há pouco já referi, em maio passado. Mas se ele não há mais ainda, se como espero e desejo, pudermos recolher o contributo de entidades, movimentos, cidadãos, que certamente serão chamados a ser ouvidos durante o processo legislativo que agora se abre e que olham para este Parlamento com expectativa e com esperança. O projeto Lei de Bases que apresentamos segue de perto a estrutura do artigo 65, densifica o conteúdo do direito à habitação e ao hábitat, identifica o papel dos diferentes agentes, desde as entidades privadas ao setor social e cooperativo e às associações de moradores. Mas é sobretudo no papel dos agentes públicos, do Estado, das regiões autónomas, dos municípios e das freguesias que o projeto vai mais longe, estabelecendo princípios e identificando instrumentos e medidas que cabem a cada nível de intervenção pública. Destaque é dado também ao direito à informação e participação dos cidadãos, bem como aos instrumentos de intervenção pública que devem ser utilizados para promover o direito constitucional ao arrendamento e à casa própria. Senhores deputados, senhoras deputadas, inovamos finalmente num capítulo sobre intervenções que consideramos prioritárias, desde a situação das pessoas sem abrigo, que já devíamos ter sido capazes de resolver no século XXI, às dificuldades dos bairros de género ilegal ou informais, onde ainda vivem milhares de famílias que investiram o que têm e as suas energias numa habitação quantas vezes sem condições de higiene, conforto e privacidade que a Constituição prescreve. Senhores deputados, há muito trabalho para frente, há direitos constitucionais inscritos que não estão ainda garantidos a todos. É por isso que vos lanço daqui este repto em nome do Partido Socialista. Vamos tentar fazer uma lei de bases a melhor que nós formos capazes de fazer, aquela que tenha também alguma duração, alguma duração no tempo, para que os nossos cidadãos, para todos aqueles que estão à espera de ter o seu direito à habitação garantido, possam ter a certeza que se o não tiverem, têm uma lei que os defende, podem defender-se e serão certamente ouvidos pelas instâncias públicas, jurídicas e judiciais deste país. É tudo o que tenho a dizer. Muito obrigada, senhores deputados. Obrigado, senhora deputada Helena Roseta. Tenho dois pedidos de esclarecimento. Obrigada, claro. Obrigado.